É o baile dos vigaristas tocando no paredão Eu vendei as minhas e oi, já que eu não sou bem Eu vou dentro e eu lavar, você é minha filha, mas amor não sai com lá Cipa, eu tô solteiro, cipa, eu vou pro baile, cipa, hoje sempre é recusse, pá O pai tá olhando, tá pra não foda-se, tô curtindo a vida Minha ex é foda sempre, me passa na linha, eu tô tacando foda-se, tô curtindo a vida Minha ex é foda sempre, me passa na linha, eu É época de quarentena, elas ficam tudo safadas, elas tão querendo social Clandestina na sua casa, 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 você acha que pra te esquecer Tô vendo que usar medicação, cê tem razão Se esquecer, eu tentei, faz fim, desde hoje já que eu não souber Se eu pudesse, eu amava, você é minha filha, mas amor não sai com lá Se esquecer, eu tentei, faz fim, desde hoje já que eu não souber Se eu pudesse, eu amava, você é minha filha, mas amor não sai com lá Se pá, eu tô solteiro, se pá, eu vou pro baile, se pá, hoje sempre é rico, se pá O pai tá online, tô tacando foda-se, tô curtindo a vida Minha ex é foda-se, me baixa na linha, eu Tô tacando foda-se, tô curtindo a vida Minha ex é foda-se, me baixa na linha, eu Época de quarentena, elas ficam tudo safadas Elas tão querendo social Clandestina na sua casa, elas tão querendo social Não sai com nada, amor não sai com água Amor não sai com nada